O show já fez em Serra Pelada? Eu já fiz duas vezes Serra Pelada, fiz quatro shows em Serra Pelada. Você gosta de trabalhar em Serra Pelada? Ah, eu acho mal barato, eu gosto muito de fazer garimpo. Agora mesmo eu estou voltando para o Pará no final do mês, né? E você, no caso, no garimpo, como é que é o tipo de show? É o comportamento dos garimpeiros, é bom? Ah, eles são incríveis, são atenciosos, eles gostam que a gente vá até eles, porque é um acesso muito difícil, você tem que ir de bimotor, monomotor, de repente não tem nem como você ir por terra, porque as espladas são muito ruins, né? E que mal eu pergunte, já trouxe muito ouro de lá, não? Já. Já, não é? A gente ganha presente. Ganha muito presente. Eu quero agradecer, aliás, o que me mandaram também, não foi de lá, mas foi uma senhora que realmente não sabia para quem dar um colchão e mandou lá na minha casa.